Parceiro, você quer aprender como melhorar muito a tua edição no Fortnite? Então fica até o final desse vídeo, porque essas dicas aqui são essenciais. Fala, brothers! Aqui quem tá falando é o teu brother Na One. E hoje eu tô dizendo mais um vídeo top demais de dicas super apelonas. Só já deixa aquele likezão aqui, dê confiança no comecinho do vídeo, porque aqui é conteúdo top todos os dias, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, que seriam às 9 horas da noite, no horário de Portugal. E velho, deixa aquele likezão, tá aí pra nós bater a meta de 400 likes, e se nós bater essa meta, o próximo vídeo vai ter um código secreto pra você ganhar uma skin grátis, um passe de batalha grátis, ou o que você queira da loja de itens do Fortnite, meu parceiro. Então já deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, coloca na loja de itens o código de criador Na One, que é N-A-U-A-N, e agora dito isso, partiu direto pras dicas. E galerinha, antes de eu falar aqui pra vocês, como que vocês aprendem algum combo de edição aqui, pra vocês conseguirem fazer edições contínuas, como essa daqui, por exemplo, vou colar aqui um pouquinho nesse canto aqui do mapa, pra eu explicar dicas super importantes que vão fazer a diferença entre você saber editar, ou você editar do melhor jeito possível. E falando pra vocês, mano, que eu tô gravando esse vídeo aqui, em um Play 4 a 60 FPS, então se eu consigo editar, você consegue também. Só que agora aqui, a primeira dica, que é super importante, é o posicionamento da mira. E pra vocês entenderem o que eu tô falando, eu vou fazer uma sucessão de construção e edição, sem mexer no meu analógico da mira. Vamos ver aqui, ó, vou tentar colocar o controle um pouquinho mais pra cima aqui, pra ver se eu consigo editar rapidamente aqui. Fica um pouco desconfortável, mas vamos que vamos. Como vocês podem ver aqui, eu tô fazendo edições duplas aqui, do chãozinho e do cone, sem mexer o meu botão de... O meu botão aqui, o meu analógico da mira. E o que que acontece, mano? Eu tô fazendo isso daqui, porque quando eu estou construindo, eu já estou apontando exatamente na localização, onde eu preciso apertar pra fazer a edição. Como vocês estão vendo aqui, eu tô fazendo aqui a edição do conezinho, e se eu for um pouquinho mais pra cima, eu consigo fazer a edição do chão. Então, velho, a primeira dica é vocês treinarem bastante a construção e a edição juntas. Porque em um game normal, você não vai achar um percurso de edição, como esse daqui que tá nesse mapa, senão que você vai ter que tá construindo e editando. Só que agora aqui, vamos passar para outra dica super importante, que vem junto com essa dica daqui, mano, que é o posicionamento antes de editar. O que que acontece? Vou mudar aqui um exemplo bem prático, Vou falar aqui pra vocês qual que é o melhor jeito de editar. Esse daqui, ou se não, esse daqui. Pois bem, o melhor jeito é o segundo. Até mesmo eu fiz uma edição com um quadrado a mais. Porque o que que acontece, mano? Quando eu coloquei a parede, eu já estava olhando antes de colocar a parede no primeiro quadrado que eu vou estar apertando pra editar. Ou seja, que eu coloco a parede, já aperto pra editar, seleciono e edito. O que seria diferente, por exemplo, se eu construir uma parede, olhar pro lado e daí editar. Então sempre lembrem disso daí, mano. Quando você for começar a editar, que ajuda também bastante no High Ground Retake, é você já começar com a tua mira na localização onde você vai estar editando. Como, por exemplo, aqui esse High Ground que eu fiz. Quando eu já construí o chãozinho e o cone, eu já estava olhando bem certinho onde que eu preciso editar. Também aconteceu nesse chãozinho daqui e também nesse cone daqui. Então é super importante o posicionamento antes de editar. Uma coisa que muita gente não se dá conta, mano, que vocês conseguem fazer o posicionamento quando você está mexendo com o personagem. Ou seja, que você não precisa obrigatoriamente mexer a mira pra você estar editando. Claro que você consegue fazer um pouquinho de movimento com a mira pra ficar um pouco mais fácil. Só que mesmo assim, quando vocês estão caminhando pra cima, pro lado, pra direita, vocês conseguem ir editando e adequando o movimento do teu personagem com a melhor edição. E falando de melhor edição, vamos passar para outra dica super importante que é a otimização da edição. Pois bem, outra parte que eu quero perguntar pra vocês. O que vocês acham que fica melhor? Eu fazer essa edição daqui ou eu fazer essa edição daqui? Pois bem, como vocês viram aqui, o processo dessa primeira edição foi bem grande. Só que aqui, esse movimento daqui, eu quase nem sequer tive que mexer o meu analógico. A que se deve isso, mano? Pois bem, quando você está aqui e você vem aqui, vou apertar pra editar bem nesse finalzinho desse quadrado. Eu já seleciono ele. Eu vou um pouquinho pra trás, já fui um pouquinho, já selecionei o outro quadrado. E se eu apertar só um pouquinho pra cima, eu consigo selecionar o próximo. Pois bem, tente sempre estar otimizando o máximo da tua edição. Uma coisa muito boa aqui, edição dupla. Se, por exemplo, eu começo aqui uma edição dupla aqui, eu só dou um pouquinho pra cima ali, já consigo selecionar o outro quadrado. E acontece a mesma coisa ao contrário. Até mesmo quando eu estava ali no meio, eu consegui selecionar os dois ao mesmo tempo. Velho, isso daí é muito importante. Então quando você está editando, seja qualquer tipo de edição, como por exemplo aqui, essa edição de cima aqui, mano, fazer um triângulo de cima. O que você acha que fica melhor? Eu começar a edição assim, ou fazer essa edição daqui, mano? Pois bem, a segunda, como vocês viram, é muito mais rápida, e muito mais perfeitiva. quando você diz respeito a editar mais rápido. E sim, mano, Fortnite milissegundos fazem a diferença. Então sempre pense nisso, ter a tua edição, pra você fazer o menor movimento possível com a parte da tua mira aqui, até mesmo com o posicionamento do teu personagem, que daí vocês vão ter muita mais vantagem quando você diz respeito a fazer um combo de edição dupla, tripla ou quádrupla, e até mesmo quando você quer editar, pra acertar um tiro na cabeça do teu oponente. Só que agora aqui, vamos passar para outra dica super importante, que, velho, se você joga no controle, e você tem a assistência do modo de edição ativado, mano, desativa isso, é obrigatório, se você quiser editar corretamente, que você desative. Mas como assim, mano? Assistência não é pra ajudar? Pois bem, cara, se você tá aqui em uma parede, e você quer fazer a edição, a tua assistência vai jogar o teu crossover, a tua mira no meio dos quadrados. Então meio que você é quase obrigado a fazer os movimentos grandes pra você editar. Mas se você não tem essa parte de assistência de mira, você consegue selecionar os quadrados bem pequenos, bem aqui no cantinho, que vai te ajudar demais. Só que agora aqui, outra coisa importante, que é super essencial, mano, você precisa aprender a editar e a resetar. E uma coisa importante, mano, quando você tá editando, você já consegue fazer o comecinho do reset, principalmente pra galera que joga no controle, que não consegue fazer aquele scroll wheel, que seria a reedição automática, que a galera do teclado e mouse consegue. Pois bem, o que você faz, mano? Por exemplo, você pega esse quadrado daqui, e antes de você pegar, e você confirmar a edição, você fica indo com o teu personagem um pouquinho mais pra esquerda. Daí você confirma, e já consegue reeditar, meio que instantaneamente, pra você não levar um tiro. Isso daí é super importante. Lembrando a vocês, que pra você reeditar, você obrigatoriamente tem que estar apontando em uma localização fechada da tua estrutura. Como por exemplo, se eu quiser reeditar a estrutura aqui, eu não consigo. Eu tenho que olhar pra ela, onde que ela tá construída. Se tiver uma parte aberta, você não consegue reeditar corretamente, né? Como por exemplo aqui, aqui partinho acho que até pega, só que um pouquinho mais longe você não consegue. Então sempre lembrem disso, que é super importante mesmo. Só que agora aqui, vamos passar direto pros combos. Pois bem, vocês prestaram atenção em todas essas dicas que eu falei aqui pra vocês? Agora aqui vamos direto a dica aqui, de como você consegue combar essas edições. Só que velho, se você tá escutando aqui, tá curtindo aqui das dicas, e ainda não deixou o like, não esqueça de deixar aquele likezão, que ajuda demais, mas demais mesmo o canal. Também se inscreva aqui, ativa as notificações, coloca na loja, e tem o código DECRIADORNAUAN. Aqui é com o dia do top todos os dias, 5 horas da tarde no horário de Brasília, que seriam as 9 horas da noite no horário de Portugal. Trago aqui dicas super apelonas, gameplays comentadas, top 10 super legais, tudo sobre XP no Fortnite, é muito mais. Então não perca mais tempo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, e velho, fazer aqui bem devagarzinho, essa sucessão de edição, o que que acontece, mano? Você começa aqui, faz um movimento ótimo pra você fazer essa edição, como vocês viram aqui, ó, o movimento que eu tinha que fazer com a mira foi bem pequeno, e até mesmo, esse movimento, eu consigo fazer enquanto eu tô caminhando. Por exemplo, começo aqui, cabio um pouquinho mais pra frente, e já pego o outro sem sequer mexer a mira. E quando eu solto, eu já tô na localização exata, pra pegar o próximo quadrado. E quando eu tô aqui, eu já olho pra baixo, por exemplo, e quando eu aperto pra editar, eu já tô na localização exata, pra pegar o próximo quadrado. E agora aqui, eu vou tá soltando, e vou tá apertando pra editar, na metade do meu pulo. Ó o que que acontece, eu já tô na localização exata, quando eu tô caindo, pra descer aqui, e pegar esses dois quadrados, eu posso escolher fazer só um quadradinho aqui, ou se não subir um pouquinho mais. Porque se eu subir um pouquinho mais, eu já consigo ir pra cima aqui, e ficar apontando direto pra próxima localização. Então, vamos dar aqui um exemplo super importante aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, tô fazendo aqui as edições um pouco devagar, pra vocês entenderem aqui, ó. Eu tô caindo, tô editando, tô pegando aqui, e tô fazendo movimentos bem curtos aqui, com minha mira, pra conseguir editar o mais correto possível. Então, quando você quiser fazer uma sucessão de edição, mano, você sempre pensa em terminar a edição, no melhor lugar, pra você começar a próxima, mano, isso daí ajuda demais, mas demais mesmo. E outra dica super importante, mano, que eu quero dar aqui pra vocês, que além de você treinar, por exemplo, uma edição normal, no modo criativo, fazendo só movimento, tenta trocar um pouco aqui as edições, e colocar mais estruturas no meio, pra você conseguir treinar, o melhor jeito possível, segundo a tua opinião, que essas edições aqui, mano, quando você tá construindo, e editando, são as que você vai estar usando, no teu game normal. Não adianta você só colar ali, e ficar fazendo um percurso de edição, só apertando no botão de editar, sem construir nada, porque daí, em um game normal, isso daí não funciona, você não vai achar aqui, um percurso completo de edição, claro que treinar, esses percurso de edição, são muito bons, mas treina também, você fazer as edições, enquanto você tá construindo, isso aí vai te ajudar demais, seja em um high ground retake, ou até mesmo, e você conseguir fazer uma edição dupla, pra dar um tiro no teu oponente, e lembra também, que depois de atirar, de você recitar, a tua estrutura, do melhor jeito possível, mesmo que você, meu parceiro, esteja jogando no controle, como eu, você consegue sim, ter uma vantagem, de conseguir editar, e reeditar, corretamente, só que agora, se tá até agora aqui no vídeo, é porque você curtiu, do conteúdo, então se ainda não deixou, o likezão, deixa aquele likezão, aqui pra não bater a meta, e likes, ter mais códigos secretos, aqui nos vídeos do canal, não se esqueça aqui também, de se inscrever, ativar notificações, colocar na loja, e tem o código, de criador na One, tem aqui conteúdo top, todos os dias, 5 horas da tarde, na hora de Brasília, que seriam as 9 horas da noite, no horário de Portugal, vejo vocês amanhã, aqui no canal, e agora, em cima da minha cabeça, aparecendo outros vídeos, com conteúdo muito top, aqui do lado, tem uma playlist, de dicas Fortnite, com outras dicas, super apelonas, dá um cliquezinho ali, pra você se transformar, em um profissional, aqui no game, só que agora, dito isso, meu nome é vocês, no próximo vídeo, valeu, falou e fui!